Quer ganhar dinheiro trabalhando em casa? Agora você pode. Com o curso Fórmula Negócio Online, você vai conseguir ganhar dinheiro criando seu próprio negócio na internet, sem precisar sair de casa. Vou deixar uma aula grátis desse curso aqui no comentário fixado pra vocês. Nessa aula, ele explica como você pode ganhar de R$ 3.000 até R$ 15.000 por mês. Beleza? Então agora, vamos pro vídeo. Fala galera, eu sou o Delivinária. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War Chronicles aqui no canal. E galera, a Kambit hoje já lançou pra gente quando chegará Contana, tá? Então eu vou falar com vocês aí tudo sobre isso, beleza? Antes de tudo aí, cara, se inscreve aqui no canal, deixa o like, é importante o like de vocês. Ajuda o canal a crescer também, tá? Porque o YouTube vê que vocês estão gostando e manda pra mais pessoas esse vídeo e mais pessoas chegam aqui no canal, beleza? E também aí, cara, se inscreve que aí realmente ajuda mais aí no canal a crescer, dá o número de inscritos e tudo mais, beleza? Muito obrigado aí de coração. E cara, vamos lá. Contana. Contana é um novo continente, tá? É um continente, pelo que eu entendi, que são mobs o índio que tem lá, tá bom? Então, o que falar sobre isso, né? De 18, tá? De 17 pra 18, vai vir aqui no global, vai entrar no global, esse novo continente, tá bom? Esse novo continente vem cheio de quests novas, vem cheio de coisas novas pra gente fazer, tá? Muitos outros recursos também, muita coisa pra gente pegar, no caso, tá? Tanto com seu personagem principal, quanto para os outros personagens também, tá bom? Então, todos os três personagens vão poder pegar esses recursos. E dentre eles, tem 5 LDs, cada personagem, tá? Vai poder pegar 5 LDs, tem, se eu não me engano, um transcendente, e tem também aí, bastante MS, bastante Legendary, tá bom? O transcendente eu vou ficar devendo pra vocês se tem realmente ou não, mas o Legendary é certeza de que tenha, tá bom? O transcendente eu realmente não lembro se tem mesmo, mesmo, mesmo. Mas, cara, tendo ou não, eles vão dar 5 LDs pra cada personagem. São 15 LDs aí pra gente, e se você levar em consideração que na Coreia, né, em julho, vai chegar aí a nova Summoner, né, no caso, serão 20 LDs. O que é muita coisa, tá? E sem contar que na nova Summoner, você vai poder fazer todas as quests, então também vai ter aí o transcendente aí que dá lá no Continente 5, né, que é Hakura Gama. Nunca sei o nome direito, mas vocês entenderam qual que é o Continente, tá? Vamos lá, o que que eu tô achando, né, desse update novo que eles estão trazendo. É, já vou falar isso com vocês, tá? Antes de eu falar sobre isso, eu vou mostrar pra vocês aqui na outra tela. Deixa eu tirar aqui o joguinho. Botar aqui o Chrome. Vocês vão ver aí, olha, que eles estão dando cupons, tá? São 5 cupons, até o dia 18, na verdade até o dia 17, né, mas são 5, já lançaram 3. Tem aí, são, é o New Update D5, é, da, da, de, de Adventure 4, D3 Continente, tá? São esses 3 que já lançaram. Vou deixar o link desse, desse site aqui, né, no caso, que é o fórum lá, oficial, pra vocês aqui na descrição desse vídeo, beleza? Não esqueçam de ir lá e pegarem os seus cupons. E amanhã e depois também vão lançar mais 2 cupons pra gente, tá bom? Então, são 5 dias aí de cupons, não percam esses itens, tá bem? Vamos lá, deixa eu voltar aqui agora pro joguinho. O joguinho, o joguinho, cadê o joguinho? Tá aqui, vamos lá, gente. O que que vai vir aí, pra gente, tá? Além dessas quests novas, né, do novo continente e tudo mais, virão também, provavelmente, tá? Eu não vou dizer pra vocês 100% de certeza, porque eles não botaram ainda no fórum, eles deveriam ter colocado já. Mas, no NA, com Contana, chegou um monte de feature nova, que a gente já tem aqui, tá? Que são as de runas, é também de você fazer o merge ali dos seus equipamentos e tudo mais. E a gente já tem aqui. Mas o que vem realmente pra gente, acho que vai vir agora pra gente é runa 6 estrelas, tá? Eu já tinha falado pra vocês, não jogarem suas runas 5 estrelas fora, porque você vai poder combiná-las e delas vai poder sair uma runa 6 estrelas. Que nem agora, a gente junta runa 4 estrelas e pode sair runa 5 estrelas, tá? Então, nesse novo patch, essas runas 6 estrelas virão. Então, provavelmente, também chegarão aí as novas raids de... De... É, raid não, é... Os novos mapas e hard, no caso, né? Que é da Path of Growth lá, no caso. Adventure, né? No modo hard, que é onde você vai poder pegar runa 6 estrelas. É, eu não sei se vai chegar também agora pra gente o... Ah, caramba. A exploração no modo hard. É, eu acho que provavelmente sim, tá? Então, cara, vai vir muita coisa nova. Tá, muita coisa nova mesmo. Eu não tava esperando pra chegar agora contando. Eu tava esperando que fosse chegar só daqui a um mês. Porque ainda falta mais uma raid pra ser lançada. Né, eles estavam seguindo ali direitinho. A cronologia de que o NA seguiu, né? Então, faltava ali, é, Twisted. No caso, é Twisted Marsh. Se eu não me engano, é o nome dela. Que é uma nova raid, tá? É mais difícil do que o Naraka. É, ela vem depois do Naraka ali, né? Então, tava faltando ela. Que ela veio, se eu não me engano... Ela veio antes até do que Galagos, tá? Era pra ela ter vindo antes de Galagos. Mas, eles resolveram não lançar ela ainda. O que eu acho interessante, acho certo. Não lançar ela ainda. E lançar o Galagos, né? Porque o pessoal ainda tá farmando o Naraka. E aí, eu achei que logo depois eles iam lançar ela. Pra gente poder farmá-la. E depois sim, viria Contana. Porque Contana também vem com uma nova raid, tá? Então, provavelmente, a sua nova raid de Contana, eles vão deixar mais pra frente. E colocar o Twisted Marsh pra gente... É, sei lá. Daqui a duas semanas, talvez. Uma semana ou duas. Porque é o que tá faltando, tá? A gente não pode ficar sem essa raid nova, tá? Senão, não faz muito sentido. Tá? Eu acho que... Sei lá. Eu acho que eles tão antecipando muito. Tão correndo muito com o jogo. Eu imagino que eles queiram que a gente chegue logo no NA. Né? Ficar junto lá com o NA. O NA, pelo que parece, eles também tão querendo chegar logo junto com a Coreia. Então, eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, a gente chega. Vai ficar todo mundo juntinho. Eu não digo pra vocês que vai ficar o NA, né? Junto com a Coreia. Mas, provavelmente, o servidor global vai ficar junto com o NA, sim. Não digo daqui a um ano. Acho que até antes. Né? Obviamente, a força, né? De todo mundo não vai ser igual. Mas eu prevejo aí um merge do NA com o global. Daqui, sei lá, daqui a um ano e meio, dois. Talvez três. Porque o pessoal realmente já farmou bastante. E, sei lá, quando juntar tudo, né? Ficar todo mundo junto ali. Aí, o farm das novas raids vai ser o mesmo. Vai ser tudo o mesmo. Então, talvez eles façam esse merge. Talvez nem cheguem a fazer esse merge. Porque é difícil você fazer um merge de servidores que tão bem distantes, né? Servidor global aqui na Europa. Tem também no Japão. E tem servidor asiático também. Então, o ping seria muito maior, né? Então, me digam aí nos comentários o que vocês acham. Se eles vão querer realmente fazer esse merge. Eu pensando agora aqui, falando e pensando. É que negócio. Quando a gente vai falando, bota a ideia pra fora. A gente, às vezes, se ouve. E aí, tipo, muda de ideia. Assim, eu acho que pensando melhor. Eu acho que eles não vão fazer esse merge, não. Vai ser... Mas, que eles vão querer deixar igual, né? No máximo, aí, uma semana de diferença. Eu tenho quase certeza de que eles querem deixar todo mundo junto, tá? Até porque tem muito spoiler, né? Sai na Coreia primeiro. Eu trago aqui pra vocês. A gente já sabe que vai vir. Isso é bom pra gente, mas é ruim pra eles. Que todo mundo fica segurando ali. Recurso, segura... É... MS, por exemplo, e tudo mais. Tá? Então, eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham. Tá? Se eles estão realmente rushando muito. Se vocês acham que tá bom essa velocidade. Ao meu ouvir, eles estão rushando bastante. Tá? Então, é isso. O que vocês estão esperando aí pra Contana? É... Esse novo continente. Tá? Que eu acho que vai ser bem legal. Eu tô esperando muito o novo Summoner também. Que... Provavelmente não vai lançar junto. Não vai lançar... É... Com a Coreia, junto com o NA, que é junto com... Mas eu tô realmente muito esperançoso aí com esse novo Summoner. É... Uma Arqueira. Talvez eu mude pra Arqueira, talvez. Não sei. Vamos ver. Só o tempo girar. Beleza? Então é isso aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu e até a próxima. Tá? É... Pra você que chegou até aqui. Eu vou Summonar aqui o que eu peguei lá na... Na... Na casinha, né? No... Special ROM. Vamos ver aqui o que que vai vir. Vamos dar uma Summonada aqui. Vamos lá. Olha, vem um... Night 3 LD. Ok. Eu queria ter pego pelo menos... É... Pra fazer 10, né? É melhor. Ok. Nada. E nada, mano. Nenhum 4 estrelas. Esse aqui é o último. É... Não. Ah, vem um 4 estrelas pelo menos. Aqui eu tenho 10? Não, não tem. Eita. Quase que eu uso... Cristal. Não façam isso. Não usem cristal, gente. Não usem. Eu tô Summonando aqui porque eu quero minhas bênçãos, tá, gente? É... Falta um... Falta um Melenor pra deixar a minha no... Awakening 15. E não tá vindo. Ok. Nada. Vamos ver aqui o Legendary. Aqui eu deixo pra ver como é que vai ser. Vamos lá. E nada. Vem o... O Night 4. Ah, uau. E aqui... O LD. E... Vamos ver. Vai que vem outro Night 5 aí. Não. Night 4? Também não. Ok. E o Elemental... Mé. Bem mé. Ok. Então é isso aí, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Fui. Obrigado. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...